A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã Irmãos, parem tudo o que vocês estão fazendo e ouçam só este vídeo Ouça esta revelação desta irmã sobre o que virá sobre a terra É muito forte, a irmã aí fez um áudio de mais ou menos 18, 19 minutos Irmãos, mas veja bem, irmãos, olha só o que Deus mostrou para esta irmã Irmãos, reunião secreta Às vezes a gente acha que na troca de presidente Muitos estão espantados com outro presidente que entra Comunista, isso, aquilo Mas nós não percebemos que por trás disso tudo Às vezes até o próprio presidente que nós achamos Aí, né, que vai fazer mal à nação Vai ser pego de surpresa, isso mesmo, irmãos Mediante esta revelação que esta irmã teve O próprio presidente É que causa aí muito medo Que muitos acham que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, irmãos Irmãos, os tempos estão difíceis E olha só Muitos falam, o anticristo virá sobre a terra Mas vocês sabiam que mediante A revelação que Deus deu para esta irmã Uma revelação bombástica Ele já está entre nós E a primeira coisa será a mudança da moeda corrente do país Veja bem, irmãos Vamos ouvir, irmãos Esta revelação bombástica que esta irmã teve Irmãos, para vocês conferirem direitinho É ou não é que está acontecendo O mundo, antes das eleições, foi aquela euforia Após as eleições, que houve ganhador Ficaram na incerteza Mas nós, irmãos Nós, servos de Deus Aqueles que põe Deus acima de tudo Não põe o homem Não põe o governante Que o governante também é passivo De passar muitas coisas Como nós vamos passar Mas, irmãos Colocando Deus sobre todas as coisas Nós temos a quem nós reclinar a cabeça E pedir misericórdia Irmãos Aqueles que estão proclamando o nome de Deus Mas na hora das eleições Na hora do governante Ali, praticamente, idolatra Não, irmãos Achando que o governante vai fazer algo Esqueceram de Deus Né Deus não divide a glória dele com ninguém Não divide a glória dele com ninguém E se o mal tem que vir sobre a terra Está escrito nas escrituras Tem que se cumprir Basta cada um de nós Os que estão afastados Das igrejas Eu digo das igrejas As demais denominações aí, né, irmãos Estão afastados Procure Frequentar a sua igreja Que o tempo Está vindo O pior está por vir, irmãos O pior está por vir Vamos ouvir Que essas servas de Deus Tenham falado nessa revelação É forte, viu, irmãos Ouça até o final Que você vai entender Vamos lá Graças e paz A todos os irmãos Irmãs Hoje eu vim falar Uma assunto importante Isso que eu vou falar aqui É algo que repetiu Já Eu posso dizer que Pela terceira vez Isso que o Senhor tem falado Comigo através de sonho E eu não sou muito De ficar falando De sonhos De revelações Deus tem me dado a graça Muitas vezes De estar Orando por vidas E Deus estar me revelando Mas é pela graça De Deus Né, na verdade Eu não sou nada Se eu não tiver O Espírito Santo Se eu não tiver A presença de Deus Nada sou E eu fico até um pouco Constrangida De falar certas coisas Porque Eu temo muito a Deus E eu sei que o nosso Deus Não é um Deus Que nós temos que ficar falando Qualquer coisa Temos que saber o que falamos Né E eu tenho certeza Que Deus vai dar uma visão Para vocês Em relação Desse sonho Que eu tive Esse algo Que foi tão impactante Comigo Algo assim Que mexeu comigo Não é a primeira vez Não é a segunda É a terceira E um dia só Eu sonhei duas vezes O sonho Não vou dizer iguais Mas quase igual Parecia ser Muito real O que eu vi Foi muito forte Irmãos e irmãs E uma coisa Eu quero afirmar Para vocês Jesus realmente Está voltando agora Antes Eu ouvia muitas pregações Falando Na vinda de Jesus O retorno de Jesus Quando acontecia Um terremoto Quando acontecia Alguma coisa assim Que era fora do normal Nós cristãos Já começávamos a pensar Os sinais Jesus está voltando Mas eu quero dizer A vocês que agora Está muito próximo A vinda do Senhor Jesus Muito recente Porque as coisas Estão acontecendo As epidemias Estão dominando o mundo As pessoas já não sabem Para onde mais correr Então realmente É a vinda de Jesus Amém? Você está preparado? Você está preparado Para o início das dores? Você está preparado Para as tribulações? Na verdade Nós já estamos vivendo Nas tribulações Nós já estamos vivendo No início das dores Tanta dor Tanto sofrimento Agora eu vi uma notícia Aí no Brasil Meu Deus do céu Os acontecimentos Essa pandemia Onde tem Tirado a alegria De muitas pessoas E eu acredito Que muitas pessoas Ficam perguntando também Por que Deus Está permitindo isso Irmãos Irmãs Eu quero dizer para vocês Imaginem se Deus Não permitisse certas coisas O mundo não teria controle As pessoas não teriam controle E vocês podem observar Que as pessoas Não têm controle Se Deus não permitir Certas coisas O mundo vira um caos De contaminação Total de pecado E isso aí é real Não que eu estou dizendo Para vocês Que isso está sendo bom Não está sendo bom não É preocupante É triste A gente vê as famílias Correr para um lado e para o outro Eu já vejo já É como se realmente Eu estivesse vendo O fim dos tempos Jesus chegando Voltando As pessoas estão correndo Um lado para o outro Estão totalmente Perdidas Não sabem o que fazer Eu quero ler Uma passagem que está aqui Em Apocalipse Essa passagem é muito importante Irmãos Muito importante Eu estou com esse sonho Na minha cabeça Na minha mente Ele está sendo muito real Para mim É como se eu estivesse Entrando num lugar secreto E aonde Deus me revelasse tudo Para eu saber o que Está acontecendo No meio espiritual Amém? Mas antes disso Eu vou ler em Apocalipse Capítulo 3 Vocês conhecem essa passagem? Capítulo 3 No versículo 20 Que diz assim Eis que estou à porta E bato Jesus Eis que estou à porta E bato Se alguém ouvir A minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa E cearei com ele E ele comigo Continuando 21 Ao vencedor Dar-lhe-ei Sentar-se comigo No meu trono Olha só Olha o que Jesus está falando Ao vencedor Aquele que chega até o final Ele está falando aqui Que vai sentar com Jesus Vai sentar comigo Vai sentar comigo No meu trono Assim como também Eu venci E me sentei Com meu Pai No seu trono Amém? E no 22 Quem tem ouvidos Ouça o que o Espírito Diz As igrejas Eu quero dizer algo Para você o seguinte Antes de falar desse sonho Aqui no versículo 20 Fala assim Eis que estou à porta A porta A porta é o seu coração Jesus ele quer entrar no seu coração Jesus ele quer Dominar o seu coração Ele quer que você seja Totalmente dele Que o seu coração Esteja voltado para ele Amém? Então Por que que você tem Fechado o seu coração E você não permite Que Deus entre Que a palavra dele entre Que ele faça o sobrenatural Na sua vida Que ele mude hoje A sua história Você já parou para pensar Que se você abrir essa porta Abrir esse coração E falar assim Pode entrar Jesus Entra no meu coração Faz morada dentro de mim Olha só Ele diz assim Estou à porta e bato O bater é a palavra Ele está perto de você A palavra dele Deixa entrar Jesus está voltando irmãos Jesus está voltando E olha só O que diz Um pouquinho mais abaixo Se alguém ouvir a minha voz E abrir a porta Entrarei em sua casa A casa é o corpo O nosso corpo É a casa do Espírito Santo O Espírito Santo Ele faz morada dentro de nós Então quando você abre O seu coração Você deixa Jesus Entrar no seu coração E quando ele bate A palavra Ela entra Primeiro você tem que abrir o coração Para a palavra entrar E no momento que a palavra entrar O seu corpo Que é o tempo do Espírito Santo O Espírito Santo faz morada em você E aqui está dizendo E cearei Com ele Olha só Que tremendo Esse cearei aqui É a palavra Aleluia E olha só E ele comigo Você Jesus Você e Deus Na presença Unidos No único Espírito Aleluia Louvado seja Deus Eu quero dizer Que realmente Os sinais estão aí irmãos O sonho que eu tive Foi muito real Eu vou contar para vocês Como que foi Foi assim O Senhor Eu falo que foi um anjo Eu posso dizer para vocês Que foi um anjo Ele me levou Até um palácio Era como se fosse realmente Um palácio Uma casa muito grande Muito grande Ela parecia ao mesmo tempo Ser uma igreja Mas não era uma igreja Era realmente uma mansão Só que eu não entrei Dentro dessa casa Como todas as pessoas Entraram ali Eu não entrei pela porta Alguém Eu posso dizer um anjo Me levou até o teto O telhado desta casa E quando eu cheguei No telhado Desta mansão Deste palácio Ali onde tinha as telhas Tinha uma parte Que era de vidro E eu estava Praticamente Em pé Em cima daquela telha Aí eu vi Aquela parte de vidro E eu fui até a parte de vidro E uma voz falou para mim Olha lá embaixo E quando eu olhei Para aquele vidro Eu vi uma mesa Muito grande Era uma mesa Que parecia ser mesa De presidente E as cadeiras Pareciam aquelas cadeiras De reis Elas tinham assim O formato era alto Elas eram de Aquelas mofadas Elas eram todas cobertas Elas eram todas Bem trabalhadas Era coisa de primeira Irmãos e irmãs Era muito luxo De dentro A luz Era aquelas Eu não sei explicar Para vocês Como que era Eu precisaria ver um desenho E detalhar as luzes Mas era tipo uma luz Assim que ela tinha várias luzes E ela ia Tudo em volta assim Era uma coisa Muito bem Muito bem Preparado Era muito luxo ali Muito conforto E nisso foi entrando Algumas pessoas Agora que eu vou citar Quem são essas pessoas Irmãos e irmãs A sala ao mesmo tempo Ela era clara Mas ao mesmo tempo Ela era escura Ela não tinha muita luz Mas também Não era aquela coisa escura Era neutro Nem claro Nem escuro A mesa Ela era marrom Aquele marrom Brilhoso Eu não sei explicar Para vocês As cadeiras Elas também eram escuras A mesa Não tinha toalha nenhuma Era uma mesa Que não tinha toalha Não tinha enfei Mas ela era uma mesa Limpa E aqueles Aquelas cadeiras Que parecia Cadeiras de reis De repente Abriu a porta E começou a entrar Todos os presidentes De cada país Cada país E cada um Foi sentando Numa daquelas cadeiras Cada país E um deles Eu vi O presidente do Brasil A diferença Em que eu vi Ali o presidente do Brasil Ele foi o único Que eu vi Que não estava Com um terno E gravata Quando eu vi ele Ele estava com uma camisa Eu posso detalhar A camisa dele Ele estava com uma camisa Clara de listrinha Azul escuro Meio branco Fui desta maneira Que eu vi ele Eu não gosto nem muito De ficar aceitando O nome aqui Porque eu não quero usar O nome de pessoas Importante Pra eu dizer Que eu sou alguma coisa Eu só vou falar Desta forma Tá irmãos Então Eu vi O presidente do Brasil Eu vi Dos Estados Unidos Olha que eu nem os conheço Mas ele estava Representando cada país Cada um Estava representando o país Eu vi também O da China Ele também estava lá Agora eu vou dizer Uma coisa pra vocês Todos sentaram Quando a mesa ficou Completa Fechada Todos sentados Apareceu uma voz Essa voz Era o anticristo Só que ele Eu não vi Esse anticristo Eu não vi E esse homem Ele tinha uma voz suave Mas uma voz Também com autoridade E ele falava Pra todos Que estavam ali Ele falava assim Olha Todos vocês Ele falava desse jeito Todos vocês Têm que concordar Com o que eu quero fazer Agora Todos Aquele que não concordar Eu vou eliminar Foi dessa Sim Desse jeito Que eu vi a voz E o presidente Do Brasil Ele ficava Pra um lado E pro outro Se mexendo na cadeira E nisso Essa voz Apontou pra ele E falou Falta você concordar Porque se você concordar Ou não Nós vamos fazer E sabe o que Falou pra mim No sonho Eu ouvindo a conversa A reunião deles Eles falaram assim Agora é o momento De nós agirmos E no sonho Essa voz falou assim O que nós vamos fazer Agora É mexer na moeda Porque todos Já estão em nossas mãos Todos Vamos mexer na moeda Ela vai se tornar Uma só E depois dela Nós vamos começar A mexer nas pessoas E essa voz Falava assim Porque todos Já estão Nas minhas mãos Nada agora Está fora do meu controle Essa voz Falava desse jeito Tudo agora Começa a fazer sentido Amados Preste bastante atenção Tá certo Olha no que ela está falando Tudo agora Faz sentido E ali Pelo que eu vi Todos concordaram Irmãos e irmãs Até O presidente do Brasil Ele também Vai ter que concordar Porque No sonho Onde me mostrou Essas reuniões ocultas Ele está a par De toda a situação E ele sabe De tudo o que está acontecendo Assim me revelou no sonho Eu quero dizer Para vocês Irmãos e irmãs O anticristo Já está reinando na terra E todos esses Que estão no poder Todos esses Que estão Com a autoridade De cada país Eles já sabem O que eles querem fazer Mas ao mesmo tempo Me mostrou no sonho Ali eu vendo eles Alguns estavam Agoniados Preocupados E um deles Eu vi o presidente do Brasil Muito preocupado Ansioso Se mexendo o tempo todo Na cadeira E eu quero dizer Para vocês Muitos estão pensando Que é fulano Que é cicrano Que é o anticristo Mas eu quero dizer Para vocês Que essa pessoa Ainda vai se revelar Porque ali no sonho Não mostrou para mim Que era Nenhum das pessoas Que nós conhecemos E que está no poder Essa pessoa Ela vai se manifestar Ela vai se manifestar Do nada E vai ser logo A reunião Já está acontecendo A reunião Oculta Espiritual Maligna Já está acontecendo Já estão preparando Para atacar Assim me mostrou no sonho O anticristo Ele já está pronto Para atacar Eu não quero falar isso Para assustar vocês Irmãos Eu só quero alertar vocês Tudo que está acontecendo Agora Nós só temos que Clamar a Deus Pedir a misericórdia De Deus Buscar a Deus Só Se esse sonho Que eu tive Se realmente Foi algo Revelador Temos que nos preparar Mas se simplesmente Foi um sonho Também temos que nos preparar Eu não estou contando Esse sonho Revelando isso Que Deus passou para mim Para assustar vocês Ou deixar vocês Totalmente preocupados É só um alerta Foi um sonho Mas foi muito real A única coisa Que eu quero dizer para vocês Pela interpretação Desse sonho Que o Senhor me deu É que realmente O anticristo Já está reinando na terra E ele já está Dominando as pessoas Muitos vão querer brigar Com as pessoas Um vão querer brigar Uns com os outros Irmãos e irmãs Mas as escrituras Elas tem que se cumprir Tem que se cumprir Como Jesus Precisou morrer na cruz Mesmo ele Chegando quase No último momento Ele clamou a Deus Ele pediu ao Pai Pai Tira esse cálice de mim Mas que não seja Feita a minha vontade Mas a tua Até Jesus sendo Deus Mas sendo homem Ele clamou ao Pai Pedindo por socorro Mas era necessário Que ele morresse Para que nós Fôssemos salvos Para que nós Recebêssemos A salvação E a vida eterna Então tudo o que está acontecendo Essa pandemia As pessoas Totalmente Desesperadas Agoniadas Sem saber o que fazer Muitas coisas acontecendo É a palavra Irmãos O Senhor só está nos alertando Através de sonhos De revelações E muitas vezes De profecias Que é para nós Estarmos preparados Ele não falou Nem o dia Nem a hora Que ele vai vir Mas nós temos que estar Preparados Porque ele está vindo E esse sonho Que eu tive Três vezes Todos os três Que eu tive Foi iguais A reunião secreta A reunião oculta Então isso já está acontecendo E essa reunião Que está acontecendo Não é de agora Já faz tempo Porque quando o Senhor Me deu esse sonho Já tem um ano E meio Mais ou menos E agora ele me deu Esse outro E no dia seguinte Ele me deu outro Para confirmar Então eu quero dizer Que realmente A vinda do Senhor Está próxima Muito próxima Se você teme a Deus Continue orando Buscando A palavra está falando Aqui Ao vencedor Irmãos Eu quero dizer Que o vencedor É você aguentar Até o final É melhor nós sermos Escravos de Deus Do que ser escravos Do pecado Porque de Deus Nós teremos O gozo A alegria eterna Aqui Olha só Para vocês Verem como é bom Estarmos com Deus Irmãos e irmãs Eu estou falando isso Porque isso é sério É importante Não é brincadeira Jesus está vindo Ele está pedindo Já se santificar Buscá-lo Hoje eu vejo Muitas profecias Eu vejo muitas mentiras Mas isso não tem verdade Mas isso está acontecendo Por quê? Para confundir Também os cristãos Vai ter Falsas profecias Mas vai ter as verdadeiras Por isso Que nós temos Que estar atentos A tudo Porque vai se cumprir Este sonho Que eu tive Eu creio Que foi de Deus Que ele mostrou Para mim Ele revelou A mim Ela vai se cumprir Porque a reunião Secreta Maligna Já está acontecendo Só nós Que nós estamos vendo Só nós E não adianta Correr para um lado Correr para o outro Não adianta Jesus está vindo Aqui em Olha só Como é bom nós sermos Escravos de Jesus Amados por Deus Porque nós temos Só dois caminhos O caminho da salvação eterna Vida eterna Aonde a palavra do Senhor Aqui fala Em Apocalipse No capítulo 21 No versículo 4 Ele enxugará Dos olhos Toda lágrima E a morte Já não existirá Já não haverá luto Nem pranto Nem dor Porque as primeiras coisas Passaram Agora aquele Que estiver No caminho Da perdição Esse terá o que? Tormento eterno Irmãos Vocês tem que entender Que o inferno Ele é real O inferno Ele existe O inferno É o lugar Onde Deus Vai lançar Toda a ira dele Imagine Tantas coisas Que fizeram Usando o nome Do Senhor Em vão E Deus Pela misericórdia Não fez nada Mas chegará Um tempo Que o juízo De Deus Chegará Chegará Irmãos Aqueles que brincaram Com o nome do Senhor Vai ter Que acertar as contas Aqueles que usaram A palavra Para enganar os fiéis Vai ter também Que acertar as contas Aqueles que usaram O nome do Senhor Para conseguir Méritos Aproveito Para si mesmo Também vai ter Que ter acertos Até nós Que buscamos fazer O melhor Buscando a Deus Fugindo do mal Se consagrando Até nós Que corremos Para o Senhor Pedindo misericórdia Pedindo a graça Pedindo o amor Nós também Vamos estar Ali diante dele Todos Ninguém Ninguém Fugirá dos olhos De Deus No grande dia Amém? Só temos que entrar Na presença de Deus Pedir a misericórdia Para que ele nos guarde Para que ele nos proteja Irmãos e irmãs O mais importante Para Deus É que nós sejamos fortes E que nós vencemos Até o final Não adianta caminhar Até metade do caminho E depois abrir mão Aí no final Não subirá Precisamos ir até o final Seja com momentos De dor ou não De lutas De guerras Perseguições Precisa vencer Até o final É isso o sonho A reunião começou Muito forte né irmãos? Vocês ouviram tudo Que Deus deu aí Em revelação Eu creio Em revelação Você crê? Deus já te mostrou Algo Em sonho? Deus já Se manifestou Dessa forma? Deus mostra Para quem ele quer Não tem as pessoas Escolhidas não Tem aquelas Que estão preparadas Irmãos Para ver e ouvir O que vocês acham? O anticristo Está entre nós Ou não está Podem perceber Que cada Cada vez Cada ano É uma novidade Irmãos É uma novidade E o caminho Que está indo Vocês já sabem né? Não estamos aqui Como diz a irmã Para amedrontar Ninguém Irmãos Mas sim Para fazer uma reflexão Sobre o mal Que virá Sobre a terra E peço a todos Nossa querida Irmandade Que está afastada Do caminho Do senhor Por qualquer motivo Se arrepender Retorne Para a casa Do pai Retorne Não tem essa De Ah Ninguém Vai me receber Porque vai Fazer Vinte Trinta anos Para o senhor Vinte Trinta anos É dez segundos Quando ele ama Uma alma Pode passar O tempo Que for Para que Quando vier Esse mal Sobre a terra Você esteja Preparado Para não Adquirir Irmãos Este selo Porque eu vou falar Coisa Ah mas os evangélicos Não vão aceitar Muitos falam Eu não vou aceitar Mas a coisa Vai ser tão Irmãos Tão forte Tão impactante Que a hora Que você vê Um filho Uma filha Reclamar de fome E você ter Ali que aceitam O selo Para que você Compra Vende Fabrique Para que você Trabalhe Você vai acabar Ali Ficando Dividido Né irmãos Propriedades Serão tomadas E daí por diante Né irmãos A única moeda O anticristo Já está Entre nós É que São o culto Né irmãos Reuniões Reuniões Secretas Né As coisas Subliminares Que acontecem Aí Que só os Espirituais Mesmo As vezes Aí Me cifram Né irmãos O que vocês Acham O que vocês acham Este respeito Deixe Deixe o seu comentário Deus abençoe Grandemente A nossa Querida Irmandade Que está Interagindo Com o canal CCB Sem Reforma Deixe seus comentários Dê o seu joinha Aqueles que não Estiverem recebendo Vídeo Vá lá no sininho Em cima Se inscrever Os que não são inscritos Vá lá e se inscreve E aperte no sininho Que vai aparecer Em todos os vídeos Clique ali Que assim que nós Fizer mais vídeos Será redirecionado Para você O aviso Tá bom irmãos Deus abençoe Grandemente A toda a população Os apreciadores Da obra de Deus Almas testemunhadas Irmãos de outras Denominações Que visita E faz parte Do canal Deus abençoe A família Cristã Fiquem todos Na santa paz De Deus E no grato amor De Jesus Cristo Fiquem com Deus Queridos